Você sabia que Psicose, suspense clássico do Alfred Hitchcock, teve 3 sequências? Pois é, então fica aí que eu já volto com outros 5 filmes que tiveram sequências e você nem sabia. A gente começa com o ícone do cinema de terror e suspense, O Bebê de Rosemary de 1968. O filme de Roman Polanski segue perturbador até hoje. Mas em 1976, o estúdio achou que seria uma boa lançar uma sequência. E se você acha que o filme se chama O Bebê de Rosemary 2, no Brasil, o filme chegou com o título de Veja o que Aconteceu com o Bebê. Nem Polanski nem Mia Farrow retornaram pra sequência, que mostra Andrew, filho de Rosemary, agora crescido, envolvido na trama dos satanistas, acusado de um assassinato e com amnésia. A gente segue com o psicopata americano. O filme de 2000 conta com uma das atuações mais marcantes de Christian Bale, que vive em Patrick Bateman, um executivo de Wall Street que tem um lado bem sombrio. O filme ganhou uma sequência dois anos depois, agora com Mila Canis assumindo o papel principal. Psicopata americano 2 acompanha Rachel Newman, que aos 12 anos assassinou o homem que matou sua babá. O pulo do gato é que o assassino era ninguém menos que Patrick Bateman do primeiro filme. O curioso é que a princípio, Psicopata americano 2 não teria nenhuma ligação com o filme de 2000. Mas depois que começaram as filmagens, os produtores resolveram inserir esse gancho aí e colocar o Patrick Bateman no meio da história. Tá gostando dessa lista? Então antes de eu continuar, deixa o seu like aqui embaixo, beleza? E se inscreve no canal se você não for inscrito. Vamos nessa. Pra quebrar um pouco o clima tenso, vamos agora de Meninas Malvadas. Esse filme já se tornou um clássico e coleciona uma legião de fãs. Mas se o filme original contava com um texto impecável de Tina Fey, as atuações de Amy Poehler, Rachel McAdams e Lindsay Lohan no papel principal, a sequência chegou aí sem muito alarde. Meninas Malvadas 2 foi lançado em 2011 e não teve retorno de nenhum dos atores principais do primeiro filme. O tom do filme também é diferente e apesar das semelhanças na trama, acaba se distanciando do original. Nem o mestre Steven Spielberg conseguiu escapar da nossa lista. Tubarão de 1975 revolucionou o cinema e criou o conceito de Blockbuster. E foi pensando nesse sucesso todo que os estúdios fizeram não só uma, mas três sequências. Tubarão 2 foi lançado em 1978 e contou com o retorno de Roy Shader no papel de Brody, um dos sobreviventes do Tubarão Branco, assassino do primeiro filme. Cinco anos depois, Tubarão 3D foi lançado. Com o jovem Dennis Quaid no papel de Mike Brody, filho do personagem de Shader, o filme se manteve no topo da lista dos maiores lançamentos em 3D por 20 anos. E em 1987 foi lançado Tubarão 4 A Vingança, onde a viúva de Brody, interpretada pela mesma atriz dos dois primeiros filmes, acredita que sua família está sendo perseguida por um tubarão em busca de vingança. A gente encerra nossa lista com um ícone do cinema cult, Donnie Darko. O filme de 2001 é aclamado pelo seu tom obscuro e a abordagem de temas como filosofia e física. A sequência S. Darko foi lançada em 2009 e acompanha a irmã de Donnie, Samanta, que se vê no meio de uma anomalia no espaço-tempo durante uma viagem com a sua amiga. Mas assim, não estreia se você não ouviu falar da sequência de um filme tão conhecido. S. Darko não fez sucesso e foi muito criticado pelos seus personagens sem profundidade e por não conseguir aproveitar bem os temas explorados no primeiro filme. Essa foi a nossa lista, se tem alguma sequência aí que você ficou surpreso, deixa aqui nos comentários e coloca aí outros filmes que você não sabia que tinha sequência ou você descobriu, mostra aqui pra gente, beleza? Aproveita pra conferir esses filmes que você tem aqui, lá no Telecine Play, tem um catálogo cheio de filme bacana pra você conferir quando e onde quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal do Downplay e clica no sininho pra receber notificação sempre que sair vídeo novo. Vou nessa, galera. Valeu!